Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Olá, querido internauta, estamos começando mais um programa Luz da Fé, chegando até você no início desse mês de novembro. Isso mesmo, mês de novembro. E veja só, nesse mês de novembro eu quero dar uma dica muito importante para todos nós homens. Isso mesmo, homens. Estamos no novembro azul. E no novembro azul é importante para nós homens cuidarmos da nossa saúde. Então, cuidado minha gente, o câncer de próstata está por aí, é preciso fazer exame, faça o exame, viu? E não tenha medo e olha, presta muita atenção no que eu vou dizer para você. Você precisa cuidar da sua saúde, você precisa cuidar do seu corpo. Por que, Alexandre? Porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Sei que nós homens temos um pouco de dificuldade no médico, a gente não gosta muito, mas é importante. do nosso Luz da Fé. A segunda coisa que eu quero dizer para você é o seguinte, é uma pergunta importantíssima. Você já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? O que você está esperando? Inscreva-se no nosso canal, isso mesmo. Inscreva-se. E se você gostar do vídeo, dá aí o like, dá o joinha aí no vídeo. Também compartilhe, porque a Palavra de Deus tem que chegar a muitos lugares, muitos corações, tá bom? E deixe também o seu comentário, sua sugestão, sua crítica, enfim, o que você quiser, seu pedido de oração, deixa aí nos comentários, tá bom? Porque é uma alegria muito grande poder interagir com você. Bom, o Luz da Fé desse mês de novembro, a gente prossegue. E agora no número 615, o parágrafo 615 do Catecismo da Igreja Católica, vai falar a respeito da obediência de nosso Senhor Jesus Cristo. E vai dizer o seguinte, presta atenção, Como pela desobediência de um só homem, todos se tornaram pecadores, assim, pela obediência de um só, todos se tornarão justos. Isso está na Palavra de Deus, na Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 19. E continua o Catecismo dizendo, Por sua obediência até a morte, Jesus realizou a substituição do servo sofredor, que oferece a sua vida em sacrifício expiatório. Quando carregava o pecado das multidões, que ele justifica levando sobre si o pecado de muitos, Jesus prestou reparação por nossas faltas e satisfez o Pai por nossos pecados. Então veja, o que traz o Catecismo aqui? Traz que todos nós, a partir de Adão e Eva, fomos marcados pela desobediência. Pecado original, desobediência de Adão e Eva, a ordem de Deus, não prove do fruto dessa árvore, do conhecimento do bem e do mal, mas desobedeceram. Adão e Eva viveram a desobediência. E aí o pecado original, a morte entrou no mundo, enfim, todas as consequências que nós trazemos até hoje. Até hoje nós trazemos as consequências dessa desobediência. E vai dizer, Paulo Apóstolo, assim como por causa da desobediência de um só, todos se tornaram pecadores também pela obediência de um só. E quem é esse um só que obedeceu? Nosso Senhor Jesus Cristo. Todos se tornarão justos. Obediência de Nosso Senhor Jesus Cristo. Falando de desobediência, nós aprendemos que o pai dessa desobediência, o autor dessa desobediência, o grande arquiteto, podemos dizer assim, dessa desobediência do pecado original, é o demônio. E a palavra de Deus, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 14, vai falar a respeito de Lúcifer. E veja o que diz a palavra de Deus. A respeito de Lúcifer, que era o anjo de luz, depois tornou esse anjo decaído, né? Satanás, o demônio. E a palavra de Deus vai dizer, em Isaías capítulo 14, a partir do versículo 12, vai dizer assim, Agora olha só o pensamento, presta atenção no pensamento do demônio, de Lúcifer. Bem que havias planejado, eis de subir até o céu, e meu trono o colocar bem acima das estrelas divinas, hei de sentar-me no alto das montanhas, pelas bandas do norte, onde os deuses se reúnem. Vou subir acima das nuvens, tornando-me igual ao Altíssimo. E a palavra conclui dizendo, Foste, porém, precipitado à mansão dos mortos, chegaste ao fundo do abismo. Então veja qual é o desejo, o plano, a artimanha do demônio, de Lúcifer, eu vou subir até o céu, vou colocar o meu trono bem acima das estrelas divinas, vou subir acima das nuvens, tornando-me igual ao Altíssimo. Aí então o desejo, essa inveja do demônio, ele querendo ser igual a Deus, ele então arquiteta toda essa desobediência, na qual nossos primeiros pais, Adão e Eva, caíram. Agora veja a palavra de Deus em João, capítulo 6, A diferença, demônio Lúcifer que diz, eu quero chegar até o trono de Deus, quero me fazer igual a Deus, é o que nos traz a palavra. Agora veja a diferença do que diz nosso Senhor, a obediência de Jesus. João, capítulo 6, a partir do versículo 37, a palavra de Deus vai nos trazer, ouça as palavras de nosso Senhor, Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim eu não lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Esta é a vontade do meu Pai, quem vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Eu desci. Enquanto o diabo diz, eu quero subir até o trono de Deus, Jesus diz, eu desci do céu, me aproximei da humanidade, me fiz homem, juntamente com todos os homens ali, semelhante aos homens em tudo, exceto no pecado, eu desci, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Como é linda a obediência de Jesus. Como é linda, como é maravilhosa. Vamos rezar com esta palavra? Quero contar para você um fato da vida de Santa Rita de Cássia, que Santa Rita de Cássia, você conhece a história, quando entrou no mosteiro, lá onde ela vivia, a superiora dela disse para ela que era para ela regar um pedaço de galho seco. E ela passou um ano regando aquele pedaço de galho seco, e depois de um ano, aquele galho começou a florescer e deu lindas, se transformou em uma videira maravilhosa, deu gostosas, deliciosas uvas. Até hoje, depois de 700 anos desse milagre, milagre da obediência de Santa Rita, até hoje, eles separam, as irmãs que moram nesse convento, elas separam ali algumas uvas e preparam o vinho para o que o Papa usa nas celebrações da missa, não sei se você sabia disso. Até hoje tem lá essa videira, que começou com aquele pedacinho de galho seco que Santa Rita regou por obediência, sem questionar. Os santos viverem essa obediência. Eu quero fazer, não a minha vontade, mas a Tua, Senhor. Reza assim agora, diante dessa palavra, pedindo essa graça da obediência de Jesus, da obediência de Santa Rita, da obediência dos santos, da obediência dos anjos. Peça isso. Senhor, eu quero tomar posse da Tua vontade. Obediência a isso é tomar posse da vontade de Deus. Hoje, Senhor, eu quero cumprir a Tua vontade na minha vida. Eu quero, Senhor. É a graça que eu peço hoje. Dá-me a graça de ir na minha vida, no cotidiano da minha vida, em tudo, cumprir a Tua vontade. Amém! Amém, querido internauta. Que alegria! Foi muito bom estar com você, rezarmos juntos e fica para você essa dica. Durante essa semana, diga para Deus, Senhor, eu tomo posse da Tua vontade para a minha vida. Combinado? Se você não é só estudar Canção Nova, por favor, se associe. Está aparecendo aí no seu vídeo, clube.cancionova.com Ajude a Canção Nova. Encendemos as mãos para você, precisamos da sua ajuda. Deus abençoe você e até o próximo programa, se Deus quiser. Um forte abraço! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL